Gente, o advogado Luiz Cláudio Alves, mais conhecido como Bito Pereira, né? Que ele é conselheiro federal por Mato Grosso do Sul da OAB, ele esteve ontem aqui em Três Lagoas. Ele participou aí de um evento na subsessão da OAB aqui da nossa cidade e na oportunidade ele visitou o grupo RCN de comunicação e nos concedeu uma entrevista para falar um pouco da sua visita aqui no nosso município. Vamos acompanhar. Bom, e hoje eu converso com Bito Pereira, advogado, conselheiro federal da OAB em Mato Grosso do Sul, está visitando Três Lagoas e a gente vai falar um pouquinho dessa visita, Bito. Do que se deve, né, sua visita a Três Lagoas? Seja bem-vindo. Eu agradeço a gentileza, Ana. É um prazer estar aqui no grupo RCN. A gentileza do convite que você nos faz para falar sobre as pautas relevantes da advocacia. Como você bem disse, eu tenho a honra de ser hoje conselheiro federal pela OAB de Mato Grosso do Sul e também sou vice-presidente da Escola Superior de Advocacia Nacional, a ESA Nacional. O motivo especial da nossa visita aqui hoje é... Estivemos hoje pela manhã na OAB de Três Lagoas inaugurando um escritório compartilhado para a sua audiência, que é formada não só por advogados compreenderem o que nós devemos fazer e a importância disso. Nós vivemos um momento muito difícil para toda a sociedade brasileira, para o mundo de uma forma geral, né? Talvez a maior crise de saúde de toda a nossa geração. E o que nós devemos fazer aqui hoje é possibilitar que os advogados e advogadas, não só de Três Lagoas, mas de toda a região, tenham nesse momento dificuldade, dentro da casa da advocacia, um escritório completo para trabalhar. O escritório compartilhado, o conceito do escritório compartilhado, que chama-se de co-work, a expressão em inglês, é nada mais do que um escritório completo, com todo o suporte que um advogado, um advogado precisa para desenvolver o seu ofício dentro da casa da OAB e com a utilização absolutamente gratuita. Então, é uma visão que nós temos de possibilitar, nesse momento tão difícil, que advogadas e advogados que não possam, por ventura, nesse momento, manter um escritório, ou que estejam iniciando na profissão sem ter um escritório, possam ter na casa da advocacia, na OAB de Três Lagoas, acesso total ao escritório para trabalhar. Bom, e vamos falar um pouquinho da sua atuação, né, quando conselheiro federal. Hoje, como que está o trabalho em Mato Grosso do Sul? Qual a avaliação, as ações que o senhor destaca como positiva aqui para o Estado? Eu acho que nós temos uma gestão da OAB no Mato Grosso do Sul que olha para a advocacia. E nós procuramos fazer isso na qualidade de conselheiros federais eleitos por Mato Grosso do Sul e representando toda a advocacia de Mato Grosso do Sul. Me permita dizer algo que eu reputo muito relevante para a advocacia, não só de Três Lagoas, não só do Mato Grosso do Sul, mas brasileira, e que nasceu no Mato Grosso do Sul. Qual é? Nós tínhamos no Conselho Federal e na OAB Nacional uma regra a respeito de publicidade e propaganda no exercício da profissão que tinha 21 anos de defasagem. Nós fazemos isso através de provimentos no Conselho Federal. Há 21 anos atrás, todos nós sabemos que a realidade do trabalho, do mercado de trabalho era completamente diverso. Há 21 anos atrás, que é mais ou menos a época que eu comecei na advocacia, eu sou advogado há 22 anos, nós não tínhamos Facebook, Instagram, YouTube. Hoje nós temos. A população brasileira hoje é aproximadamente de 211 milhões de habitantes. Desses 211 milhões de habitantes, os números indicam que todos os meses, 135 milhões de pessoas em todo o Brasil, o que corresponde a quase 75% da população total do país, acorda e vai olhar o Instagram, o Facebook, no celular. Algo acessível à grande maioria dos brasileiros. Infelizmente, a advocacia não tinha como dialogar com a população, mostrando a produção de conteúdo e trabalho através das redes sociais. Porque nós tínhamos um provimento que não tinha essa previsão. A OAB de Mato Grosso do Sul, através do Conselheiro Federal, Arija Guiante Neto, que está hoje em Três Lagos e esteve conosco na OAB, levou ao Conselho Federal uma pauta de discussão da possibilidade de advogadas e advogadas poderem produzir conteúdo no Instagram, no Facebook, no YouTube, dizendo, olha, eu tenho determinada área de atuação, eu tenho um título de especialização, olha o que eu estou fazendo quando eu vou ao fórum, ou quando eu vou no tribunal fazer uma sustentação oral em nome de um cliente, e poder fazer isso de maneira aberta nas redes sociais. Essa nova discussão durou aproximadamente dois anos, o debate sobre esse tema, levado por um Conselheiro Federal de Mato Grosso do Sul, a doutora Arija Guiante Neto, e após esse amplo debate nacional, o Conselho Federal votou, eu tive a honra de participar de todas as sessões que levaram à finalização dessa votação, um novo provimento, que está em vigor há pouco mais de uma semana. Então, é uma novidade nacional, já está valendo. O que isso significa na prática, Ana? Significa que eu, ou qualquer advogado, qualquer advogado, pode usar algo que é absolutamente acessível, democrático, que é apenas você ter uma conta no Instagram, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, em qualquer rede social, em meio de comunicação virtual, e dizer, olha, eu sou advogado em tal área, eu fiz determinada especialização, eu estou aqui no tribunal atuando em tal área, e poder dialogar com a sociedade. Existem critérios, claro, Existem critérios, existem critérios, existem critérios. Além dessa conquista, o que o senhor acha que ainda é necessário para a classe? Aqui em Mato Grosso do Sul, o que vocês defendem, por exemplo? O que precisa ser melhorado para a categoria? Nós temos uma pauta, que é uma posição da OAB de Mato Grosso do Sul, do seu conselho, mas que é uma pauta também de relevância nacional, e essa nós precisamos continuar nessa luta. Qual seja, o voto direto para a eleição de todos os cargos do sistema OAB, sobretudo do mandatário maior da advocacia nacional, que é o presidente do OAB nacional. Porque no sistema atual, nós não temos eleições diretas, nós temos eleições indiretas para presidente do OAB nacional. A OAB de Mato Grosso do Sul, em uma votação ocorrida há dois anos atrás, deliberou e compreendeu que, para que a OAB demonstre o seu compromisso com a democracia, ela também tem que fazer isso internamente, fazer uma eleição direta para o presidente do OAB nacional. A OAB nacional fez isso, a OAB de Mato Grosso do Sul fez isso, levou ao Conselho Federal, lá foi criada uma comissão para revisão do sistema eleitoral, eu tive a honra de integrar essa comissão, representando a advocacia de Mato Grosso do Sul, proferir um voto nesse sentido, entendendo que nós temos que ter, para todos os cargos, eleições diretas. E essa é uma pauta nacional que nós ainda estamos lutando, mas quero crer que no futuro breve poderemos ter eleições diretas para todos os cargos do sistema OAB. Pedro, a gente quer agradecer pela tua presença, muito obrigada pela visita aqui ao Grupo RCN de Comunicação e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a gentileza do convite, a generosidade do espaço, na qualidade de Conselheiro Federal, nós temos que prestar contas do mandato a toda a advocacia, faço isso com muito prazer, de uma maneira muito feliz, porque a caminhada do OAB é sempre uma caminhada de toda a advocacia. Então, na qualidade do Conselheiro Federal, estou aqui prestando contas do mandato, expondo opiniões que me parecem relevantes para a advocacia e espero que todos nós possamos passar por esse momento tão difícil que a sociedade brasileira, e o mundo de uma forma geral está passando, que estejamos no futuro breve todos vacinados e que possamos viver sempre com saúde, lutando pelos nossos sonhos, trabalhando com muita dedicação e dignidade. Muito obrigada. Eu que agradeço.